Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Mountain Blade 2 aqui no canal do Aki, é um prazer ter vocês comigo e galera, vamos lá, vamos tentar conquistar esse renome aqui, o que você quer fazer? Precisa de acesso aos Vargones, disputar com os vilarejos, ok, conversar com ele, talvez a gente consiga ajudar, vamos ver, não sei, quem sabe, vamos lá galera. E aí, Arion Psotai, tudo bem meu querido? E aí, você me fala que você está com um problema? Qual que é o problema? Exclamaram o direito de Grace nesse lugar, etc, etc, ok, eu posso levar esse cara para lá, ok, perfeito, maravilhoso, tem que passar bem, é isso, acho que eu já fiz uma missão parecida com essa galera, basicamente eu tenho que pegar os caras daqui e levar eles para o outro vilarejo, vamos ver qual que é o outro vilarejo, eu cliquei errado, eu quero ir nas quests, vamos vir para cá, você quer ir para Vargones, with the village of Vargones, with the village of Vargones, with the village of Vargones, compro coisas lá, etc, os caras estão dando trabalho, ok, Vamos achar Vargones, cadê Vargones, galera? Cadê? Eu estou cego? Só que a pessoa está aí, ok, Vargones, what? Meu Deus, eu realmente estou cego, o negócio está aqui do lado, vamos para lá, Se eu enfrentar alguns looters aí no meio do caminho, eu não tenho problema com isso não, a gente enfrenta eles, vamos para Vargones, perfeito, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é ver se eu consigo recrutar tropas, Ah, eu estou no meu limite, não, então deixa para lá, sorry, eu quero com você, não, tinha que vir para cá em Vargones, e o que mais mesmo, galera? Sempre me perco nessa quest, né? Só isso? Já foi? Já concluí? Ah, ok. Hum, isso aqui está interessante, é esse cara aqui que eu pego os caras deles e treine em guerras de verdade, ok, eu acho que é interessante, interessante. Ah, vi falar que você precisa de ajuda, ok, eu posso te ajudar, deixei ele na minha party e é isso, ok, tchau. Basicamente eu peguei esses caras, galera, e agora eu vou, sei lá, caçar alguns looters com eles, alguns bandidos, coisas desse tipo, é o que ele quer que aconteça, olha só. Train troops, tem que treinar de 0 a 10 tropas dele, Dorian of Samanta, perfeito. Só tem um problema, qual que ficou o tamanho da minha party agora? Acho que minha party deve ter aumentado, deve ter ido acima do máximo. Eu acho que não, na verdade. Acho que não, acho que tá ok. Tem uns looters aqui. Ah, aqui, tropas emprestadas, tá aqui, mas é estranho, ok, whatever. Vamos treinar, vamos brigar com esses looters aqui, deixa eu sair daqui, vamos brigar com esses caras, se eu conseguir pegar eles, vamos ver se eu consigo. Let's go, let's go. Ok, galera, achei os caras, vamos lá, vamos pra cima deles agora, atacar. Também quero brincar um pouquinho, né, com minhas lanças. Ah, se bem que o cara quer que eu dê experiência pras unidades dele, né. É, talvez não seja a melhor opção, não. Vai pra lá. Só vai. Ok, vamos tirar minha lança aqui. Eu vou atacar o flunk enquanto isso. A minha companhia ali também, aparentemente, ela não faz muito o que eu tô pedindo. Uou! Uou, inesperado isso foi. Ok, né. Vou mandar esses caras da Fjrm. Ok. Só vai. Provavelmente não vai sobrar ninguém pra mim. Looters derrubados com sucesso. Ok, galera, tô, 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 tô voltando aqui. Me deu um tempo aí. Pera aí. Vai acontecer. Mais alguns looters aqui, galera. Tô tentando pegar eles. Calma, calma, calma. No meio da floresta não. É uma porcaria no meio da floresta. Ok. Whatever. Ele é o que ele é. Ren. Renda se eu morra. Aparentemente, ele não se rendeu. Então, guerra é isso. Vamos lá. Vamos lá, baby. Manda esse cara bem pra frente. Vai pra lá. Ok. Não tô enxergando os outros. Deve tá aqui pra frente. Geralmente, eles estão pra frente. Realmente, eu não estou vendo eles. Lógico que eu não estou vendo. Lógico que eu não estou vendo. Realmente, até eu chegar lá. Os meus guerreiros já abatam todo mundo. Ok, ok, ok. Perdi um, galera. Perdi um. Infelizmente, eu perdi um ali, né? Porque ele foi na frente e tal. Meio... Descompensado ali. E foi isso. Dois looters, galera. Dois. Sério. Não vou nem brigar. Vou mandar só meu exército. Renda-se. Aparentemente, o cara não se rendeu. Mandei meu exército e é isso. Tchau. Pronto. Vou pegar mais cinco looters aqui, galera. Os caras estão correndo, mas nós vamos chegar neles. Preciso de cavalos. Eu tô procurando cavalos. Eu já tenho um tempo aqui. Eu não tô achando, galera. Tá uma porcaria isso aqui. É melhor você se render. Sim, né? Cai entre a gente. Eu dei retweet. Eu dei retweet? Não, né? Não, né? Espero que não. Ok. Uma das coisas que eu tô lembrando que eu não fiz aqui, galera, foi equipar o meu elmo, né? Eu acabei não equipando. Se bem que isso aqui dá... Rato de red armor? Isso aqui dá 22. Ok. Vou equipar aqui em você. E na minha companion, aqui nela, eu ia equipar esse aqui, né? Eu já deveria ter feito isso. Uma coisa que eu acabei me esquecendo. E você... Ué, estranho. Deveria estar equipada. É como se ela não tivesse nada equipada. Hã. Interessante. Isso aqui tem sete. Isso aqui tem 17 pedra. Não. É uma coisa muito errada. Eu, tô equipado? Estou. Tá. Uma coisa bem errada mesmo, galera. Eu acho que eu esqueci de equipar ela, não sei. Falei que eu ia equipar e acabei não equipando. Hã. Ela tá com um de 4 de armor. Certo? Não, 5. Ok. Tô olhando errado. Hã. Isso aqui é pior? Pior. O resto eu acho que é pior. Provavelmente é pior. Esse cavalo tem 47. Ok. É isso. Hã. Continuar caçando looters aqui, galera. Aparentemente eu perdi pessoas, né? Que coisa. Como que esses caras conseguem? Vai entender. Deixa eu ver se eu preciso recrutar mais alguma coisa. Eu acho que não. Vou recrutar esse outro aqui. Esse único que falta. Ok. Cheguei numa cidade maior. Vou comprar mais alguns cavalos aqui. Acho que eu comprei esses cavalos mais rápidos mesmo. Só tenho um. Vou comprar esses 3 cavalos aqui também. Quanto de grana eu tenho? 700 só. Vou ter que pagar muito mais do que eu tenho. Então, deixa eu vender algumas coisas aqui. E eu preciso ficar com alguma coisa. Eu vou pagar 400. Eu tenho 700. É isso? Ok. Acho que é isso. Acho que eu tirei um cavalo sem querer. Não sei. Vamos pagar. Fiquei comigo ainda, de alguma forma. Não sei. Estou fazendo contas erradas. Só pode pegar esses caras aqui. Vem cá. Vem. Pé. Campo aberto, galera. Agora o AK vai brilhar. Talvez não seja um campo tão aberto assim. Estou vendo florestas aqui. Vou atacar. Dessa vez eu vou interferir, né? Melhor. Uma das coisas que eu vou fazer é recuar o exército. Vou tirar a lança. Aqui do lado. Eu vou achar os caras ali em cima. De fato, eu achei. Vamos tentar pegar primeiramente esse cara aqui. Sete de dano só. E ele me deu dano. Filho da mãe. Ok. Bora. Eu joguei mal ali. Então, tudo bem. Vamos fazer a volta. Agora vai, galera. Agora vai. Está preparado? Está soldando o cavalo de novo. Sai para lá. Está doido? Vai ficar mais organizado. Credo, hein? Cris. É. Nós estamos jogando pedra, mais do que tudo aqui. Vamos lá, galera. Agora vai. Meu Deus. Estou fazendo feio, né? Estou fazendo muito feio. Aí tudo bem. Deve ser pior. Meu Deus do céu. Não consegui acertar, galera. Perdi o jeito. Vamos lá. Estava perdendo o tempo do delay ali, mas agora está ok. Menos um. Continuar matando esses caras. Roubando eles, pelo menos. Estão fazendo esses caras desavisados assim. Filho da mãe. Da hora de eu acertar, ele resolveu virar. Não está rolando, galera. Agora vai, galera. Fala sério. Vamos dar esses caras atacarem. Os caras estão todos organizados aqui. Menos um. Não deu para pegar o outro. 161 de dano, galera. Foi? Muito bom. Arm trader ali. O cara não aguentou. Ok. Já é. Ganhei. Assim, né? Não foi bem eu. Meu exército ganhou. Eu mandei mal. Galera, 23 looters. Eu meio que quero pegar eles, hein? Será que a gente vai conseguir? Hello there. Encontrei 23. Agora é o negócio que é mais difícil. Agora o Aka tem que jogar direito. Senão não vai rolar, galera. Senão não vai rolar, né? Atacar esses caras. Não, não vou mentir, galera. Eu me divirto atacando esses caras. Deixa eu colocar mais mais para trás. Ok. Para trás. E deixa o pai brincar aqui. E aí, meu querido. Tudo bem? Receba. Errei. Agora vai, galera. Estão preparados? Falança do milhão. Menos um. Agora vai, agora vai. Errei. Droga. Esse aqui agora eu acerto, galera. Esse aqui eu acerto. Um. Já era. Agora vai. Errei. Esse eu tinha errado. Feio mesmo. Os caras estão todos espalhados aqui. Vamos pegar esses caras. Você não. Vamos lá, mãe. Menos outro. Vou pegar esses aqui da frente. Que estão totalmente espalhados. E aí, meu querido. Tudo bem? Caiu, né? Caiu também. Vou pegar esses caras aqui. Vai, Lander. Quase que eu matei. Foi meu exército aqui desse jeito. E aí, meu querido. Pum. Vai pra lá. Errei minha lançada também. Meu cavalo tá sofrendo aqui um pouco, né, galera? Eu tô tomando muito dano no cavalo. Tudo bem. Deixa eu mandar meu exército marchar. Essa foi feia. Essa foi bem feia, pra falar a verdade. Vou continuar pegando eles espalhados assim. E aí, meu querido. Fala sério. Como que eu acertei só o cavalo? Fala sério. Vou continuar atacando aqui. Só pra ganhar um pouco de experiência. E é isso. Ok. A marca ganhou um levelzinho. Elas estão correndo. Ninguém vai correr. Não hoje. Not today. Ah, sacanagem. Ok. Galera, eu meio que desisto. Hoje não é meu dia de acertar a lança. Agora vai. Fala sério. Como que eu acertei? Como que eu errei esse cara? Ah, agora eu tô acertando. Menos mal, então. Olha isso. Tô colado no cara e mesmo assim não acerto. Isso aqui bugou, né? Não é possível. Ok. Menos um. Os caras fugiram. Ok. Já era. Tudo bem, galera. Tô fazendo super feio, mas dá um desconto, vai. Dá um desconto. Como é que é? Tô acima do meu limite. Então não vamos levar a escada, não. Tô acima do meu. Não deveria estar acima do meu limite. Eu não peguei nada. Essas tropas pra trás. What the fuck? 2, 3 dividido por 2, total 48. Alguma coisa muito errada. Alguma coisa muito errada aqui. Ahn. But after some time, quickly escape. Tá. Já já a gente vai dar um tempo nesses prisioneiros. Entendi. O problema é o limite de prisioneiros, na verdade. Mas eu tô aqui do lado, ó. Eu posso entregar eles aqui. Eu vou entregar eles aqui. Em Cironia. Hello there. Eu quero ir pra... Poder estudar a taverna. Vamos vender esses prisioneiros. Estou ok. Esses caras tem missões pra mim? Overhaul. Alguém que tá achando o preço muito caro. Escort the merchant caravan. Será que a gente consegue fazer isso? Será, galera? Não sei. Recrutar exércitos. Acho que eu... Uou! Eu evoluí, evoluí pra caramba. Olha o meu limite de exército agora. Uau, galera. Like it. Curti. Gostei. Vamos no comércio aqui. Uma das coisas que eu quero fazer, tá? Que eu já tinha comentado com vocês. Eu não quero comercializar esses itens. Eu quero entrar no smithing aqui. Eu quero vir aqui em... Não em refine, mas em smelte. Onde eu clico? Onde eu clico? Smelte. Eu não tenho os materiais necessários. Como assim eu não tenho? Preciso de carvão. Tá. Got you. Preciso de carvão, basicamente. Como que eu consigo isso, será? Então, se eu for fazer um derramer... Consigo fazer smelte? Não. Meu ex me dá quatro de madeira. Pera, galera. Deixa eu entender isso aqui. Galera, eu sinceramente não entendi. Não entendi. Por que que eu não posso... Vender essas coisas? Eu vou comprar mais cavalos aqui. Simplesmente porque... Na minha cabeça faz sentido. Aumenta a quantidade de coisas que eu posso carregar. Vou pagar duzentos por isso aqui e... Vender essas tranqueiras aqui. Acho que você... Eu não preciso vender. Você tem... Por que raio de motivo eu não estou equipado com isso aqui? Alguém me explica. Não sei. Deixa eu vender isso aqui. Deixa eu vender isso aqui. Deixa eu vender isso aqui. Uau. Tem bastante tranqueira, galera. Isso aqui é um de cada. Isso aqui eu tenho alguns. Eu vou deixar essas coisas que eu posso fazer smelte depois. Comprei um cavalo e ainda ganhei grana. Então, para mim está ótimo. Comida eu tenho. Está tranquilo. E cumpri a missão de reconstruir meu clã finalmente. Sério. Isso é bom, galera. Explorar caudaria. Você pode saber mais sobre o artefato. Ok. Eventualmente eu não vou saber disso. Isso aqui não vai rolar. Eu acho que se tivesse como abandonar, eu até abandonava. Isso aí não vai rolar. Uma das coisas que eu quero ver... Eu queria saber se dá para a gente fazer scolte. Se dá para a gente scoltar essa caravana. Vamos tentar? Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. O que esse cara vai falar para a gente. Calma, Londra. Ok. E aí? Eu sou o Aka. Quem que você é? Esse cara aí me fala que você tem algum problema. Continue. A gente pode te ajudar. Ok. Basicamente ele está pagando por guardas, né? Então está tranquilo. Eu vou escoltar para você. Perfeito. Calma. Só vamos. Deixa eu ver para onde ele quer ir. Vamos cumprir essa missão aqui. Ver para onde ele quer ir. E é isso. Galera, é o seguinte, tá? Eu pretendo fazer live de Bully Lawrence amanhã, na sexta-feira, a partir das 19 horas, tá? Então fiquem ligados aí. Eu realmente pretendo fazer isso. Vamos aqui na missão. Ops. Vamos aqui na missão de scoltar. Eu tenho que visitar os settlements onde... Onde ele quer dizer sobre os problemas com bandidos. Até ele visitar dois settlements. Eu disse que eu ia guardar eu mesmo a caravana até que ele visite dois settlements. Ok, mas cadê essa fucking caravana? Vou recrutar exerção. Eu já recrutei tudo. Eu podia ir aqui, né? Ok. Deixa eu fechar isso. Tem uma coisa que está me incomodando. De verdade. Por que raios de motivo eu não estou... Por causa do peso? Eu não consigo segurar esse peso, talvez? Dom. Vamos ver. Não, agora ele ficou. Não sei, galera. Não entendo. Sinceramente, não entendo. Eu entendo que o negócio é mais pesado e por isso estava vermelho. Mas não que estava sobre peso. I don't know. Sinceramente, não sei. Ok. Eu disse para o cara que eu ia escoltar ele. Perfeito. Eu tenho alguns pontos aqui para colocar. E eu gostaria coisas em smithing. Eventualmente, eu vou querer essas coisas aqui. Então, eu vou gastar esses dois pontos aqui em smithing. Eu pretendo fazer isso. Vamos sair daqui. Vamos dar leave. E aí? Caravana... Ah, eu tenho que... Ah, tá. Entendi. Só quem? Perfeito. Então, bora, galera. Bora. Vamos escoltar esses caras. Nada de ruim vai acontecer com eles. Esoltando a caravana aqui do cara, galera. O cara só tem 24, o exército. Então, o cara fica meio com medo. Ainda bem que eu só tenho 16. Não está muito diferente dele, não. Evidentemente, ele está vindo para pisotar, hein? Ok. Deixa eu comprar... Recrutar alguns exércitos aqui. Recrutar esses caras. Thank you. Isso aí. Ok. Perfeito. Vamos ver para onde ele vai, né, galera? Fiquei seguindo ali. Alguns looters estavam ali embaixo, mas saíram correndo. Acho que eu conversei com ele sem querer, galera. Ups. Como eu posso te ajudar? Sobre a tarefa que ele me deu. Pleasure, etc. Ok. É isso. Eu cliquei nele sem querer, galera. Completamente sem querer. Pode ir, meu querido. Vai. Será que é para onde que ele está indo, né? O cara está fazendo a viagem mais longa da vida dele aqui. É sério. Esse cara está fazendo a viagem mais longa da vida dele. Hum. Agora ele vai para lantas. Não. Oh. Fuck the sake. Eu não quero... Ah. Só vai. Um cara ali com 53 de exército. Muito melhor que eu. Galera, eu estou achando que no próximo episódio... Onde você está indo, meu querido? Só vai. Vai. Ok. Escoltar é muito mais difícil do que eu imaginei. O cara veio cá. Eu imagino que ele vai voltar agora, né? Eu espero. Eu estou pensando seriamente no próximo... Já que a gente acabou de fundar o nosso clã. No próximo exército... No próximo episódio, eu pretendo... No próximo episódio, eu pretendo... Colocar... Eu pretendo me alistar para algum lord, né? Quero virar mercenário de algum lord. Acho que isso vai começar a fazer nosso nome, né? E quem sabe depois se tornar vassalo de alguém. Isso seria uma boa. Mas eu quero dica de vocês, galera. Quero saber qual... Reino... Vocês gostariam que a gente se tornasse vassalo. Isso é importante saber. Sério que esses caras estão vindo mesmo? Ok. Estou achando estranho, já. Pera aí, meu querido. Seis exércitos... Seis caras ali. Vinte e um looters ali agora, na frente. Esse cara vai andar a viagem inteira? Pera, não é possível. Essa missão já deveria ter sido cumprida. Meu Deus, você visitou só um até agora. Sério, é o Settlement mais longe do universo. Nem tem comida por isso tudo. Os caras vão ter que me dar comida. Você vai atravessar para o outro lado, sério. Um looter ali. Vamos espantar eles. Agora você vai voltar para cá, né? Só de zoeira. É, o cara está de zoeira. Ok. Escolta sendo feita com sucesso. Holy moly. Ano 24 de ouro. Ok, galera. Terminamos, né? Ganhei relação com o cara. Completei minha missão. Ganhei 600, então. E é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Como eu já estou contando para vocês, amanhã, na sexta-feira, tá? A partir das 19 horas, eu vou jogar ao vivasso, no YouTube mesmo, galera, na live, tá? Então, eu conto com vocês. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mais compreendentei vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.